Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fizeresgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil até o final do ano. Que bom vídeo! Tira o capacete aí, tira o capacete. Tira o capacete e troca ideia com nós aí. Fala com nós aí. Tem microfone? Fala aí, Joe. Não tem? É o Fênix. Tá com o que aí, irmão? Ó. Pé de cabra nós vai levar, viu? Pé de cabra e o machadinho. Beleza. Cadê o machadinho? Guardou? Tão precisando aí que nós vamos construir uma base depois. Ó, seguinte. É... Valeu. Pode pegar a vitamina. A vitamina você pode levar. Só deixa o pente aí. Vai lá pra Paris lá. Você quer se equipar, mano? Quer caçar uma treta depois? Vai lá em Paris lá. Marca lá. Paris Island. Lá é bom. Tem mochila militar. Tem loot. Tem tudo. Vai na fé lá. Vai lá, irmão. Pode ir lá. Pega seu capacete. Seu capacete. Vai lá. Valeu. S, mano. S, mano. S, é BZ. Valeu aí. Vambora, vambora. Não. E se... Um maluco desse que tá com uma MP5 ali guardada no bolso, é daqui pra ali fuzilar nós. Eu acho que ele não ia fazer isso, não. Não ia dar, né? Ele podia até ferrão de nós. Até matar, mas ele ia morrer. Não tem como, não. Só se fosse hack. Tô solo. Oh, uma jaqueta militar aqui. Mal da hora. Opa. Onde naquele campo aberto fica cheio de zumbi. Tem algum groto ou é coisa da cidade mesmo? Ah, não. Ah, é aquele celeiro lá? Ou não? É aquele lá? Hum... Então... Tá cheio de zumbi é por causa dos caras, então. Não é não, né? Foi. Ah, é pro outro lado? Hum... Tá cheio de zumbi pra mim? É. Bora então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver lá. Pois é, mano. Fica cheio de zumbi pra aquele lado ali, ó. É que eu também com peladinha que passou e falo meu zumbi, né? É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É gostoso jogar em primeira pessoa. Pô, dá uma imersão maior de sobreviventes e tal. Não, claro. Eu, mano, se eu não tivesse com o monitor e o modo estragado, ia ser bom demais. Meu monitor tá com a linha branca no meio da tela. Aí, se você estiver igual a algum for. Se eu colocar a mira bem no rumo sul aqui, o lado esquerdo, eu não vejo nada, tá ligado? É, é muito ruim quando os cara tá campeando. Os cara sempre me pega. Por isso que eu prefiro rushar, mano. Porque se eu fico esperando, eu só me fordo, tá ligado? Não é que eu sou vestido de parada, né? Que foda. Faltela. Peraí, é esse celeirão aí? É um celeiro no meio do nada? E que nem poderia, porque é do lado dessa base militar. Desmata aí pra nós. Não, é de matar sim. Pega a esquerda aí, você vai sair nessa mata aí. Então, a gente dá pra ver o cara. Se tiver alguém. Com um carro ali, ó. Uma linha de trem. Trem, não. Uma casinha. Será que ele tá bom ou tá? Ou é carro pedido? Hum? Então, né? Tô dando uma olhada nas gaia aqui perto. E ele não tá mexido, tá ligado? Não tem nada mexido dele. Banco, nada. E aí? Ah, tá vendo esse lado que tá. Não, é o problema que nós não temos onde guardar, né? Rapaz, que susto, cara. E aí? Como é que tá o carro? Ué. Aqui é o gasolina, o track game. Gasolina, água. Com medo de entrar nele, tomar um tiro. Aí, deixa o capô levantado. Porque daí, se for diferente, não. O cara pode estar... Não. Marca ele aí no mapa aí pra nós. Qualquer coisa, a gente do que depois. Porque eu não tenho onde colocar lá, né? É. Vou botar do gate, né? Vamos olhar aqui os caras aqui. É. O cenário de campada. Pelo amor de Deus. Marca o celeiro. Marca o celeiro. Onn. Tá lindo, co-choso. Sim, será que eu não risponar não? Será que é aquele celeiro ali na direita? O cara está vindo alugado. Será? O que é isso? Lá dentro. Lá dentro, né? A porta da fuma. Os animais. Chegar na central de caçador aqui do... Vamos ver qual que é a onda desse caçador. Ai, cacete. Quase que eu me mato na montanha. Os raízes que matam qualquer um, rapaz. Rapaz. Será que eu tenho no meio da caia o negócio? É uma casinha? É, é umas casinhas de caçador. Já vi que é. Hã? Tem... Estão chegando aqui. Campo aberto. História de campo aberto. Tem uma casa. Um esqueleto numa árvore. Tem uma casa. Rapaz. Aqui vamos. Chegando nesse teito ali. O nosso M4 PS7. Gê. É, tudo bem. A gente tem um pedaço aqui. O nosso M3. O nosso M3. Hã? tá entrando ali, pegar a 12 né, porque aqui já vai ser melhor, acho que ele tá bem dentro dessa casa do meio aí, sabe, vamos olhar essas casas aqui, ó, copa de água, entrou aí, vamos fechar as portas ali, hã? assim, não, a gente faz dentro da noite é bom, a gente vai querer aqui, ó, a porta aqui, a gente vai abrir a porta, ó, a mãe, a flora, e aí 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 muito legal, viu, tá de parabéns aí o pessoal, criou a área aqui, viu, achou, olha os esqueletos, que legal, mano, nossa, olha o maluco de guia ali, pô, trade, vamos ver, ah, tá aqui as coisas, ó, pele de urso, pele de ovelha, pele de vaca, ó, pele de lobo, hein, mano, e lobo, você sabe que eles vêm de monte, né, mano, é só isso, ó, tem, tá vendo, escutando o animal aí, deu um grito, tá pra lá, é isso aí, mano, muito da hora o lugar, olha, bem, ó, mozinho, show de bola, ficou bonito aqui a área, vamos entrar na casa aqui, pra quem come, tem, a droppolutezinha na casa aqui, né, a casa do trocador, do troco, é, vamos pro aérea então, bora dar uma passada no, arrefield, pra ver como é que é, ah, é, né, vou beber aí, vou encher também, é, vamos lá, pra ver como é que é, já foi lá, ó, tem até um posto de gasolina aqui, cara, olha os carinha que morreu, não, não tem garrafinha não, mano, rapaz, eu vou te falar, o cara chegar, tiver uma emoção, dá um tiro nesse cara aí, com certeza, tá, 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 tá Obrigado.